Eu sou Breno, sou meu aluno de Géria Civil, eu fui aluno de Vizgove, foi uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, ele é um professor, uma das pessoas mais envolvidas diretamente com o futuro da universidade e de seus alunos também, ele foi inclusive o principal responsável pela criação do curso Géria Civil no ano de Vizgove, eu vim de outra instituição do Instituto Superior e como aluno eu tenho visto e sentido várias dificuldades ao longo do curso até aqui, a gente não tem material didático na biblioteca, pelo menos não para a nossa área, a gente não tem bolsa de licitação científica, a estrutura da universidade também deixa o que está desejado, são vários problemas, mas que eles podem devem ser resolvidos, eu tenho plena confiança nas propostas de João Batista e de Oswaldo, nós do CCAT estamos unidos nesse ideal, eu acredito em João Batista e Oswaldo, e o que ele não posso nos ensinário com ele aqui? Aqui, aqui na descrição do vídeo, eu gosto muito do vídeo disso, e olha